Linha Avançada com José Nunes 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 pontos de Porto e Braga e é um de Benfica e Rio Ave. É bom, diz Peseiro. É bom, camarada, é bom, camarada. Acabou por ser... Bom, acabou por ser um excelente fim de semana para o Sporting e para o Porto também, claro. Bom dia, Joaninha. Bom dia, Luís. Bom dia. 2-0 ao Feirense. Foi o que bastou. A coisa não foi assim tão fácil. O Feirense é uma equipa que defende muito bem. O primeiro golo demorava a chegar. Lá chegou. Trouxe-se mocho. O Porto já tinha tido um golo anulado de Danilo. Este também foi anulado de fora de jogo. de Filipe, mas o VAR, depois de quatro minutos, descobriu que havia uma viqueira da bota de um homem do Feirense que estaria a meter Filipe em linha. O 2-0 chegou já na parte final. Marega meteu-a lá dentro. A bola, claro. E pronto. Três pontos e o Porto passa à frente do Benfica, mas o pontinho está na frente com o Braga, mas em primeiro porque tem melhor diferença de gols. Portanto, ganhar os três pontos coincidem com essa posição na tabela. Nós estamos habituados a estar em primeiro, nos primeiros lugares. Agora temos consciência também que estamos no início e que há muito campeonato a disputar. Certo, é no primeiro lugar que queremos estar. E estamos lá. Agora sim damos a volta e... E agora sim vamos lá o Benfica que se afundou à chuva no Jamor, frente ao Belenenses que temem dar cabo da vida à Rui Vitória ano após ano. Aqui não há dúvidas. O rácio de maus lutados com o Belém é uma desgraça. Não é desgraça ser pão. 2-0. O Benfica falhou uma quantidade impressionante de gols, até um penalti. E tramou-se. Uma caldeirada impressionante no final do jogo. Lenses Brancos era mate. Perciam-se pessoas constipuladas, atenção. Pois, por causa da chuva, exatamente. E o tema do momento é mesmo esse. Vitória fica ou Vitória saia? Tem que ficar, tem que ficar. Basinho. Os jornais dividem-se. O CM diz que Vieira está chocado com esta derrota, tendo mesmo chegado a dizer de acordo com o CM, com este plantel e não marcamos. O JM diz que o presidente do Benfica está a ser pressionado para despedir o Rui Vitória. Mas a bola e o record garantem que para já Vitória está seguro. Vitória, dizia também ele no final do jogo, que está de consciência tranquila. Vitória que reclama ser um homem de bons costumes. Não temos aí, não temos aí, por acaso, esqueci-me de, tinha cortado o som, esqueci-me. Pode ser que o nosso André tenha aí o Rui Vitória a falar nessa condição de ser bom chefe de família. Exatamente. Eu sou um chefe de família, um pai honrado, eu sou boa pessoa, tenho bons princípios e, portanto, não tenho nada em frente às coisas de frente, percebo perfeitamente as dificuldades, as angústias e aquilo que move as massas nestas alturas, mas também tenho a consciência daquilo que é o meu valor. Pronto, era isto que o Rui Vitória tinha dito. É curioso que uma vez dissiste. Ser bom não é ser bonzinho. Mas lá está os adeptos, não querem saber se ele é bonzinho ou se é bom ou se é mau ou se é mauzão que eles querem mesmo é que quem é aqui para ganho e esta semana foram duas seguidas, não é? Será que a mulher do Rui Vitória gosta de ouvir dizer que é chefe de família? Porquê? Porquê que diz isso? Acho que ela é que deve mandá-la em casa. As mulheres hoje em dia organizam tudo que ele é que é o chefe. Nunca está em casa. Once, twice, three times, então, meu Deus, podia ser a gota, não é? Pode ser a gota da água. Vieira dá amanhã uma entrevista à TV e vai com certeza tentar acalmar as hostes e quem não tem calma de maneira nenhuma é a Lois Hamilton Chissa Maluco. Cinco. Pentacampeão. Neste caso não são duas seguidas, são cinco, não foram seguidas, mas são cinco em todo o caso. Pentacampeão do mundo de Fórmula 1. Vá lá correr para a rua dele. Pois, o nosso Miguel Leibar é que deu um passito atrás. Mas está bem, mas de qualquer forma. Sim, claro, ótimo, ótimo. Olha aí, uma nota para o, não sei se vais falar disso, para o Lopetegui que também levou um evento a ontem. É verdade. O nosso Lopetegui que acaba por ser substituído. André, ainda temos tempo para ir para o António Conte. O Lopetegui levou 5 a 1 em Nou Campo do Barcelona. O Real está bem no ano, não é? É impressionante. Está a começar, não é? E tudo leva a querer. Sim, mas uma pessoa depois demora a recuperar depois do Lopetegui e passar. E tudo leva a querer que ele vai mesmo com isso. Exatamente. E que António Conte, lá está, vai ser apresentado. Já viram que o nosso amigo Botchelli vai a todas, não é? É, pois é. É com o Conte e do Benfica, é com o Conte que agora tudo leva a querer. Ele olhar, olha, ele não vê. Não, não olha. Não olha a quem. Não olha a quem, só faz bem. Vai a todas, lá está. Bom, nunca mais cheios daqui. Vamos lá. Olha, o André está aqui a fazer um DJ7 em tempo real. É que eu esqueci desta parte do Lopetegui e a nossa... Não, eu acho que eu não perdoe. O Lopetegui está sempre no meu pensamento. É que me chamou a atenção. Olha, vamos embora. Um beijinho. Um abraço. Até amanhã. Linha avançada na Tina 3.